Olá pessoal, vamos brincar? Hoje nós vamos aprender as formas geométricas com esse cogumelo super divertido. Vamos lá? Estrela azul com cinco lados. Quadrado verde com quatro lados. Círculo laranja. Pentágono roxo com cinco lados. Triângulo branco com três lados. Agora, precisamos colocar as pecinhas geométricas dentro do cogumelo. Vamos começar pelo triângulo branco. Você sabe onde ele está? Isso mesmo! Triângulo branco. A próxima peça é o círculo laranja. Você sabe onde ele está? Isso mesmo! E agora, onde está o pentágono roxo? Muito bem! Pentágono roxo. Onde está o quadrado verde? Muito bem! Quadrado verde! E por último, a estrela azul. Aí está ela! Estrela azul! E aí estão todas as formas juntas. Muito bem, pessoal! Se você gostou, deixe seu like. E para mais vídeos, inscreva-se no canal. Até mais! Até mais!